Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Italo Bruno e hoje estou por aqui pessoal para mostrar para vocês como realizar, como produzir placas como essa daqui, olha, seguidores do Instagram utilizando nossas máquinas de corte e gravação a laser. No caso de hoje em especial, estarei utilizando a nossa máquina de corte e gravação a laser, ABS 6040 com tubo de 60 watts, tá bom? Então se você está curioso aí, quer saber mais sobre o equipamento ou sobre o processo para realizar o corte desse arquivo é só ficar comigo até o final deste vídeo, tá bom? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto